Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica A Deus Ninguém explica Ninguém explica A Deus Ninguém explica Ninguém explica A Deus Se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica A Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica A Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Arrar-me de beber Da água da força e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh Deus, tu és o adeus, oh Deus Não, 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 não Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza Se tu és real Oh Deus, oh Deus, oh Deus Não importa quem duvide Oh Deus, tu és Deus Tu és Deus, tu és Deus Oh Deus, oh Deus Ninguém explica a Deus Aleluia, lão, loucada Roba, o Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica Deus Amém